Aê DG, vamos fazer dessa boate um brega raver, manda pra elas Se envolve na dança, e agora eu vou mostrar Vou botar mal no joelhinho, rebolar no gostosinho Não para de balançar Vou remeciar com carinho, rebolar no gostosinho Mas no DJ Pop só não tá Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai como é bom entrar na dança Dança, dança que dança que dança Ai como é bom entrar na dança Dança, dança que dança que dança Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai cara! Ai como é bom entrar na dança Dança, dança, que dança, que dança Ai como é bom entrar na dança Dança, dança, que dança, que dança, que dança, que dança Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai, cara! Pode balançar, pode, pode balançar E no táca-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai como é bolo entrar na dança Dança, dança que dança que dança Ai como é bolo entrar na dança Dança, dança que dança que dança Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num taga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga-daga Ai como é bom entrar na dança, 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 que dança, que dança, ai como é bom entrar na dança. É o Abagoraci, viu? Dufladura oficial do mundo Troinha. É ou não é, meu parceiro? É assim, é assim. Vai, Negui! E vamos lá, que bora. É o Troinha, vamos juntos, hein?